Oi, gente! Tô eu aqui de novo. Gente, quero mostrar pra vocês essa berinjela que eu vou fazer, que eu e a Bela ama. É uma berinjela que eu cortei tudo em volta dela com a faca e depois fiz tudo os quadradinhos dela. Passei um salzinho nela, coloquei a páprica, essa páprica aqui ó, defumada, com uma cebola e tomatinho cereja no meio. Aí eu vou colocar pra assar em temperatura de 180 graus na airfry. Depois que ela estiver cozidinha, gente, aumenta a temperatura dela. A hora que ela estiver quase pronta, nós vamos ralar um queijo em cima e colocar o queijo pra derreter na airfry. Depois de pronto, eu quero mostrar pra vocês essa gostosura de berinjela que fica, gente. Fica perfeita. Compensa muito vocês fazerem. É muito prática e é muito gostoso e é muito rápido, tá bom? Depois eu mostro o resultado pra vocês da berinjela. Olha que linda! Beijo!